A irritação Ao sair do lar, defrontas os problemas da condução e do trânsito na busca da tua oficina do trabalho. Transportes abarrotados, pessoas rudes, multidões apressadas, violência pela disputa de lugares, ruas e avenidas movimentadas. Se chove, emperra o trânsito e as dificuldades se ampliam. Se faz sol, o calor produz mal-estar e as reclamações promovem aborrecimento. Se dispões de veículo próprio, não te podes mover conforme gostarias pelas vias de acesso em congestionamento crescente. Todos têm que chegar a tempo. O relógio não para. Os que se atrasam pretendem recuperar os minutos perdidos e atropelam os que estão ao lado ou à frente. A irritação chega e se instala, perturbando-te e levando-te a competir também com os agressivos. As buzinas produzem bulha, os semáforos te interrompem a marcha e tudo parece estar contra os teus propósitos. Mantenha a calma. Amanhã, propõe-te a sair de casa mais cedo. A tranquilidade de todo dia merece o teu investimento de alguns minutos. Não te irrites, portanto, evitando os perigos da ira, que instala desequilíbrios graves que podes evitar. Amém.